Se liga no recado do It Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entre na army.com.br, que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês, seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. Esse canal é simplesmente um dos melhores do YouTube. Ai, que mergulho ridículo. Olha esse mergulho, mano. Olha. A lazarenta caiu de ponta ainda. Essa já é a parte 5 das vergonhas dos esportes. Esportes esses que, como já disse, nos trazem muitas emoções. E, claro, também diversas alegrias. Nesse super vídeo, veremos mais daqueles momentos estranhos. Momentos de vergonha alheia. Olo! Você tá louco. Você tá louco. Lá rola uma maratona com uma caralhada de gente de patins no gelo com mais de 100km de corrida. E o legal é que o trajeto aonde ocorre essa maratona é sobre os lagos congelados que tem por lá. Olo! Deve ser um frio de deixar o pinto do tamanho de uma verruga. Mas nessa edição, depois de horas e horas de corrida, faltando só 50 metros para a linha de chegada. Essa mulher dá um sprint, dando tudo de si e abrindo uma larga vantagem. É só continuar reto e ganhar a corrida. Caralho, a mulher acelerou. Olha! Ah! Put... Mano, eu achei que ela ia ganhar a caída. A mulher deu tudo de si e acabou em nada. Puta, mano. Olha o desgosto. A mulher deu tudo de si e acabou em nada. Noooosssss. Meu Deus. Essa é a luta livre greco-romana. Um esporte de muita agarração em roça em roça. E vence aquele que consegue fazer as costas do oponente tocar no chão. E para isso vale de tudo. Tapa na cara, puxão de cabelo e até a dedada no olho. Ô, louco. Ah, vai ser... Olha o bago do cara consumindo a cara do Beta. Dá uma olhada. Ô, luta de corno do caralho, viu? Nossa, vai tomar no cu, mano. Sai fora. Vai se foder, velho. Vai se foder todo mundo. O lado da torcida fez um som de apito que confundiu todo mundo. Ah, não, mano. Eu não acredito nisso, não. Faça a dieta. A outra ficou... Opa, essa tonta. Perdeu. Ai, cara. Ah, mano. Mas isso aí... Perdeu a medalha por burrice. E a outra comemorando que ganhou de cagada. É, e a outra comemorando que ganhou de cagada. Exatamente, que bosta. Não, refaz essa luta aí, cara. Refaz isso aí. Falando nisso. Faz o L mandou cinco reais. Nossa, Oscar. Super, minha mãe trabalha muito, muito esforçada em tudo. Inclusive, levei ela pra academia e às vezes sai os centímetros. Ela para deixar ela mais calma. Pena que ela ainda consegue se separar dele mesmo com a traição. Ah, irmão. É complicado, cara. Aí... Essa decisão, quem vai ter que tomar é sua mãe. Tem jeito. Sua parte está fazendo. Isso que importa. Além da maratona normal, existe também um outro tipo de maratona. Essa luta é horrível demais. Credo, cacá, cacá, cacá. Luta ridícula, patética. Não sei como que alguém tem que... Mano, olha essas... Olha essas gambá brejau correndo. Ó. Que é a maratona andando. Isso aí, andar? Só que geral andando, rebolando, assim é difícil de levar a sério. Ah, vai se fuder, mano. Parece que está todo mundo apertado para... Cagar. E foi isso que aconteceu. Ah, eu não acredito. Olha isso, mano. Nossa, esse aí tá... Pior que ainda ficou deixando um rastro de fedor para quem vinha atrás. Felipe Gabriel mandou cinco reais. Nossa, que nojeira, cara. Filha da puta, mano. Meu Deus. Até que ele não se aguentou e desabotou do cagado no chão. Olha isso. E para piorar, ele ainda saiu em tudo que é jornal e ficou conhecido mundialmente. Marchador. Marchador francês defeca. Gente como atleta cagão. Mas no final ele conseguiu se reerguer e terminou a corrida em oitavo. Um cara desse merece todo o nosso respeito. Mas temos que concordar que foi um dia de merda para ele. Você tá maluco. Agora um esporte que sempre me amarrei foi o... Vôlei é da hora, hein? Vôlei. Acho hipnotizante o imenso esforço que essas grandes atletas fazem para pegar nas bolas. É muito legal de se assistir. Tô sabendo, vai. E é um esporte que de vez em quando sai das belas jogadas que... E realmente é de impressionar qualquer um. Olha o vôlei. O vôlei oriental como é que é. E realmente é de impressionar qualquer um. Toma. Ah, vai se fudendo. Isso é mentira, é montagem. Isso é mentira, mano. É montagem isso aí, velho. Nessa partida, a bola iria cair para o lado de fora, mas a jogadora salvou com um chute. E as bocó do outro lado não viram e já saíram comemorando. Mano. Ah lá, comemoraram. Caralho, a mina foi braba, hein? Puta que pariu. As devilões de tudo perdidas, sem entender nada. Olha. A cara delas. O próximo caso também foi algo desse tipo. Nossa. Como já vimos nos outros vídeos, jamais devemos subestimar os atletas para olímpicos. Como nessa partida de tênis de mesa, era a mulher desbraçada versus a mulher siri. Ah, cara. Na moral, é isso. Não, você está de brincadeira comigo, mano. Nossa, o que é isso? Em um momento. Cara, essas mulheres estão dando um show de equilíbrio corporal. Como que manter o equilíbrio, mano? Puta que pariu. Olha. Olha que saco ridículo. Tá foda mesmo, irmão. Tá fácil, não. Olha. 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 Olha isso, cara. Gente. Oh. Que pariu. Lazarenta, a perna favoreceu ela, ó. Oh. Que pariu. Oh, meu Deus. Eu não acho que a Korka pode acreditar. A cara dela é em choque. A cara dela é em choque. Olha essa peça aqui. Jamais devemos julgar a capacidade das pessoas. Caralho, velho. Oh. Que jogada. Sempre gostei de assistir partidas de sinuca. É um esporte que requer da pessoa muita técnica, precisão e principalmente paciência. Nessa partida de um campeonato. Era esse americano contra esse japonês. E na sinuca, enquanto você não erra, você pode continuar jogando infinitamente. E o cara não errava. Tava metendo as bolas sem parar nos buracos sem errar nenhuma. Mostrando que seu taco era bem maior que o taco do japoronga. Mas aí a maldição de comemorar antes da hora pegou ele. Todo mundo já batendo par... Olo. Ai, caralho, mano. Olha essa bolinha branca, velho. Ó. Tomou no buraco. Ficou achando que o taco dele era maior e perdeu a partida. Só ele jogou. Só ele perdeu. Japoranga. Oh, japonês é foda, cara. O japonês não deu uma tacada. Não precisou dar uma tacada e ganhou o jogo. Vocês têm noção do que que é isso? Maluco. O japonês chegou e sentou. Saiu com a taça. A medalha. É o que eu sempre digo. Olha lá o japonês. Mais vale um pequeno sapeca do que um grande bobalhão. Tá delizado. Aí Zé Dietz e Lazaren. Meu Deus, velho. Na última volta nesse GP de moto. O primeiro colocado da corrida teve algum tipo de dispensão mental. Ah, cacete, velho. Foi mal xandão por Niter mandando link. Falta de sexo prejudica a memória. Ah, agora apareceu. É porque eu não tava logado, caralho. Já ia xingar o moleque já, sendo que eu que não tava logado. Ô, louco. Ô, louco, mano. Que circunferência. Ó, já perdeu peso. Já melhorou. Tava melhorada. Ah, pelo amor de Deus, irmão. A pior parte você já conseguiu recuperar. Já aqui, ó. Essa circunferência tava... Uma das coisas mais patéticas que eu já vi na vida. Agora sim, ó. Tá melhorando, hein. Tá comemorando. Tá comemorando com o fim da própria carreira. Mas é um completo, jegue. Mas não foi só ele. Nessa outra corrida aconteceu a mesmíssima. Eu completei um ano de academia ontem. Dá uma olhada, por favor. Fui de 43 quilômetros. Puta que pariu, hein, irmão. Que porra é essa, cara? Cê tava perto da morte, cara. Que isso, velho. Olha que isso, mano. Não é possível. É verdade isso mesmo? Caramba. Academia salvou sua vida, hein. Cê tava com um pé na cova e o outro no sabonete. Coisa. Ah, mano, isso é mentira, velho. Depois ele se deu conta, mas já era tarde demais. Ele pensou que o raciocínio era over. Lá vem ele todo humilhado. Simplesmente... Não tirou nem o capacete. Pra não mostrar vergonha. ...mente vergonhoso. Meu Deus. No grande prêmio de Monaco, esse piloto estava a uma curva da vitória. Mas parece que ele deu algum tipo de atraso mental, já que resolveu parar o carro para comemorar com a equipe a 15 metros da linha de chegada. Ah, mano, o que que dá na cabeça? Ó, todo mundo comemorando. Imbecil. A equipe ficou toda perplexa com o tamanho arrombadiço. Eu não acredito no que eu tô vendo. Ó, os caras comemorando. Meu Deus. Todo ansiosinho. Salve, galera. Passando pra falar pra vocês se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade, que é o nosso canal de vlogs, viagens e receitas muito da hora. O link tá aqui na descrição. Galera, entrem lá. Já tem vários vídeos. Tenho certeza que vocês vão identificar. Tamo junto. E aí, gente. Tchau, gente. Tchau.